Foi ensaiada Falta Bem marcada a foto do Bruno em cima do Lucas Olha a jogadinha agora Agora sim, hein Faltando dois minutos pra acabar Vai pra individual, puxou pro meio Olha a batida, explodiu ali na defesa dos Cristouros De novo o Canal GOOOOOOOL Dos Rinos Da Fera Leão Muito espaço, Léo Muito espaço deram pro menino Ele deu dois chutes, ninguém deu uma chegadinha nele Mas que golaço, hein Esse 10 aí Falta Bem marcada a foto do Bruno em cima do Lucas Olha a jogadinha agora Faltando dois minutos pra acabar Local da falta Um local bacana pra fazer uma jogada Você tem ângulo tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo Pra criar a jogada Isso aí, aquela jogadinha ensaiada No intervalo da prova Na hora do recreio Recreio não, do intervalo Recreio é só pra Ensino fundamental Aí já tudo universitário Ele vai dar direto Ele vai se sentar uma mão aí no meio Quem ficar aí que se lasque Quer ver? Não, ele tem que criar uma jogada Não, acho que ele vai fazer uma roladinha Não, é pancada mesmo Olha o gol Olha o gol GOOOOOOOL Dos touros Lucas Fernandes Antes da bola entrar, Maguinho Ainda acabou encostando no William Camisa Sematemään today É Quina Essa Quina Quina